Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Kalk vs LZ Kalk com a peça Eu quero ver, eu quero ver Sanker Solta a voz E o beat do Yuri Sanker Ah, vai fazer pincel não, né? Pelo amor deus Wooow! 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 Ae, cês sabe né meu humano Que eu chego rimando bem sério Eu vou bater na sua cara Até murchar essas bochechas de burdock velho Você sabe na minha rocha, mano Você é um vacilão É o primeiro cara que quando olha pra baixo consegue arrastar a bochecha no chão Mas aí você tá fudido E o crauto é mais pesado Você pode ser preferido Que vai ser aniquilado Ligado que eu sigo meu mano E mano pesado não tenho preguiça Tô pique aniquilador E vim matar inteira a liga da justiça Só que tem uma parada que você não entende Você é tão fraco no nível que se me vencer É injustamente E aí Alisson? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aí é assim ó Vou! 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 Sorria! Aham! 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 Eu tô pique budogue pra bater nesse cuzão Meu flow é budogue e mata os pitbull de portão É isso! Aham! Meu mano eu sou verdadeiro Sou budogue pra mostrar meu mano que eu sou bem verdadeiro Cê falou de gota eu chego no swing meu parceiro Já que é gota eu sou Batman e eu mato e o Whitton sou justiceiro Essa minha vida sendo enfeitiça Cê tá na sombra e eu vim provar que nós somos a justiça Essa que é a diferença SNJ no flow que é de vila pra matar esse boroca Uou! 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 Barulho pra cima do calque! Uou! Uou! Barulho pra cima do LC! Uou! Uou! Fazer LC LC recomeça! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Essa baixa que eu quebro as caixas e usina Com esse cara como faz as rimas é pit de boca Cê vê que o verso aqui é chave Memo na boca aqui eu quebro a porra do grave Essa que habita eu faço rap nacional É porque seu nível baixo meu é gravitacional Essa parada para só no troféu Bota a mão pra cima a melhor rima que ganha Só que o krauk do mesmo jeito ele que apanha Cê que cê tá ligado aqui bota essa mão pro alto Arrasta a bochecha no chão Mas arrasta a sua cara também no asfalto Uou! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Ei! Uou! 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 Ae! Ae! Eu vou falar só uma vez Então entende na batida Fitbull de portão Se soltar acabo com a sua vida Se é que cê não entende Eu sigo agora mano Pesado cê sabe que o krauk nu passa um pano Você é bochechu do memo E cê tá perdidinho Cê pode ter bochecha Mas cê morre igual Claudinho Se é que cê não entende Cê segue a referência Que o krauk vem pesado mano Em alta sequência Você é gravitacional Mas não é rua Porque quem te acha bom Vive no mundo da lua Vão! 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 Cê tá ligado? Cê tá ligado Terceiro! 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 Vai porra, cara, que vocês se fodam! Vai, vai! Terceiro horário de família! Digno de uma série final! Grau que começa! Eu quero ver, eu quero ver! Strike! Ae! Pode chamar qualquer um, que daqui você não sai salvo! Eu sou arqueiro verde, adivinha quem é o meu alvo? Você, então, moleque, não tem brecha! Você tá ligado que eu sigo nessa cama do meu flow rápido igual minhas flechas! Eu sou o seu alvo, esse que eu sou o problema! Eu sou MC! O meu alvo é contra o sistema! Essa é uma coisa que eu sou o público! Eu tô na batalha, então meu alvo é todo público! Ai, vai se foder com esses clichês na moral! Você tá ligado? Eu sigo mandando! Isso é rap nacional! Você é contra o sistema? Isso é lógico! Mas com essa doença você só afeta o sistema imunológico! Tá ligado, meu mano, que eu sou pródico! Suas rimas não tem razão! Meu sistema é imune ao lógico! Essa é uma coisa que vem! Isso que é prático! Contra o sistema, mata MC sistemático! Cala a sua boca, mano! Tá ligado? Você tem chique! Você é lógico! Mas nunca deve ter ouvido o logic! Se é que você entende, eu faço a rima mais mística! Desiste do rap! E vai trampar de logística! Só quem escutou? Doc, Toro, MCs, malandro! Tic tac! O seu tempo tá passando! É o seu tempo! Mas escutou? Então, pelo amor, entenda o rap, por favor! Tic tac! Você é lock! Mas quando você rima na tic tac! É só toques! Se é que você entende, é roubado! Eu sigo nessa fita que eu sou! Que é cem vezes mais pesado! Aqui, tic tac! Você deu falha! Salve, Cronos! Vamos quebrar esse merda na batalha! A rima é rica! Você tá no portão! Aqui é favelado! Mas invade na pica! Uou! Uou! A rima é rima! Uou! Faz a votação! Fala! Abomilão! Barulho, porante de rima! Barulho pra quem gostou! Das rima do Krawk! Uou! Barulho pra quem gostou! Das rima da Liseu! Uou! Salve, rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês, mano Pra comparecer num evento pesado Dia 6 de setembro, véspera de feriado Costa Gold, Batalha da Aldeia E mais convidados Mano, vai ser sinistro, tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais do Distrito Federal Certo? E várias atrações pesadas aí, família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osastos, Zona Oeste, mano Pertinho da estação de trem Muito fácil chegar, certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso, confirma a presença no evento Certo, família? E também temos aí a página da batalha Pra vocês curtirem e ficarem por dentro No dia a dia, a gente vai postar nos MCs confirmados E vai deixar todo mundo por dentro aí do bagulho, certo? Chega com nós, família Vai ser peso, Costa Gold, Batalha da Aldeia E convidados, tem!